Vocês nem vão acreditar no que é que chegou. Olhem só o que é que o carteiro acabou de trazer. Olá a todos aqui guys. Fala o Deiser. No vídeo eu estrago-vos aqui. Estava à mesma espera disto. Temos a Nerd Combo de Fevereiro de 2016. Olhem só a Nerd Combo de Fevereiro. Caixa épica. Caixa espetacular. Olhem só os desenhos que a caixa traz. Vocês podem ver aqui a cara do Darth Vader. Canecas do Spider-Man. Isto vai trazer aqui... Esta caixa este mês está carregada. Vamos fazer aqui o unboxing e ver o que é que isto traz. Vamos começar aqui. Isto é a abertura. Olha como é que isto vem. Isto vem tudo assim embaladinho. Não dá para ver bem. Malta, na descrição vocês têm o site da Nerd Combo. E vocês podem usar o código DEISER para conseguir um desconto, claro, nas vossas compras da Nerd Combo. Bem, antes de mais, vamos só tirar aqui este autoclante da Nerd Combo. Eu não quero rasgá-lo, mas em princípio vou tê-lo rasgado. Já está. Oh. My. God. Oh. My. God. Malta, vejam isto. Olhem só. Calma, 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 calma. Oh. My. God. Isto está carregado, mano. Isto tem cenas que... Oh. My. God. Vamos começar por tirar as camisolas. É das coisas que eu mais gosto aqui da caixa, as camisolas. As camisolas são... Não. Oh. My. Fucking. God. Malta, esta passou a ser a minha camisola favorita da Nerd Combo. Eu estou-vos a dizer Oh. My. Fucking. God. Malta. A malta, minha amiga, sabe que o Deadpool, Wade Wilson, é a minha personagem da Marvel favorita. A par do Wolverine. São as minhas personagens favoritas. Oh. My. God. Olhem só. Deadpool. O Lazy Hero. O Lazy Anti-Hero. Oh. My. Fucking. God. Praise me. On me. Oh. My. God. Oh. My. God. Oh. My. Man. A sério. Esta camisola está mesmo excelente. Olhem só. Tem aqui a etiqueta da Nerd Combo. Muito, muito awesome. A sério. Passou a ser a minha camisola favorita da Nerd Combo. Obrigado, Nerd Combo, mais uma vez. Ok. Temos então aqui um personagem. Vocês sabem todos quem é. É o Yoshi. É a personagem do Super Mario. Esta é a minha personagem favorita do Super Mario. Que é o Yoshi. Vamos só aqui abrir. Eu até tenho aí uns quantos amigos do Yoshi. Acho que são dois. Ok. Aqui. O nosso Yoshi. O dragãozinho aqui do Super Mario. Do Mario, não é? Oh. My. Fucking. God. Muito louco. Muito bonito este Yoshi. Epá. Temos aqui uma carrada de coisas. Temos aqui. Isto supostamente é o quê? É um vinil sticker. Um clássico do Iron Man. Isto é um sticker do Iron Man mais clássico. Alguns de vocês se calhar não se lembram. Só se lembram do Iron Man assim com este novo fato. Mas este é o clássico. Era o que dava nos desandos animados. Por exemplo, dava na SIC nos desandos animados. Muito fixe. Oh. My. God. Vamos aqui tirar isto. Ai. Brutal. Isto são vários autoclantes. Vocês podem ver. São à volta de cinco autoclantes clássicos do Iron Man. O Homem de Ferro. Muito fixe. Ah. São quatro. Exato. São quatro. Ok. Temos aqui. Eu não acompanho a Game of Thrones. Mas eu só acompanhava a primeira série. Mas temos aqui supostamente esta. É a personagem da Emily Clark. Supostamente. É a Daenerys Targaryen. Supostamente é aquela rapariga que toma conta dos dragões. Que apareceu na primeira série. Eu não vi mais. Ok. Vamos fazer aqui o unboxing desta Pop Figure. Eu adoro estas Pop Figure. São brutais. Muito fixe. Calma. Eu não queria estragar ela aqui a caixa. No mês de dezembro veio a Pop Figure. Exatamente. Está aqui esta Pop Figure. Veio esta Pop Figure do Star Wars. Deste Stormtrooper. E para juntar à coleção temos então aqui esta figura do Game of Thrones. Vocês podem ver. Muito, muito fixe. Olhem só. Temos aqui o dragãozinho dela. Geralmente este é o dragão que acompanha. Eu lembro-me dela ser a personagem com os dragões. Era a rapariga dos dragões. Ok. Nice. Isto tem aqui uma data de figuras. Vocês podem ver. Isto tem aqui uma carrada de figuras. Tem o Khal Drogo. Ned Stark. Isto está viva ou o quê? Ok. E a peça. Ai meu Deus. A peça exclusiva para além da camisola. Da t-shirt. É esta caneca. Supostamente o Simpson. Vamos lá ver. Oh my God. Malta. Olhem este copo. Isto é o copo da Duff Beer. Vocês sabem qual é a Duff Beer. É aquele monstro. Aquele grandalhão do Simpson. Aliás, eu num dos unboxings da Nerd Combo recebi um saco do Duff. O Duff é aquele gajo dos esteroides. Gajo do ginásio. Olhem só. Uma caneca oficial do Simpson. Muito, muito bom. Muito fixe. Mas esta Nerd Combo deste mês está mesmo top. Top dos tops. Muito, muito louca. É sério. Muito louca. Então vamos fazer aqui um resumo rápido do que recebemos na Nerd Combo de Fevereiro. Este mês está recheado. Olhem só. Primeiro de tudo temos aqui uma camisola. Uma t-shirt do Deadpool exclusiva da Nerd Combo. Temos aqui uma caneca do Duff. Vocês podem ver. Do Duff Beer. Que é o copo do Simpson. Temos aqui o Hulk Smash e o Iron Man. São stickers exclusivos da Marvel. Temos depois aqui também figuras pop figures do Game of Thrones. E aqui deste lado temos figuras do Super Mario. Temos o Mario, Luigi, Yoshi. Ok. Temos a Peach. Ok. Muito fixe. Aqui temos então o vinil. O vinil do Iron Man. Temos a cup beer do Duff. Temos uma figura do Yoshi. 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 E temos aqui a rapariga que toma conta dos dragões do Game of Thrones. Não me digam para pronunciar o nome dela. Que é Daenerys. Daenerys. Vamos chamar-lhe assim Daenerys. Eu não tenho a certeza. Ok. Muito gira. E temos aqui então aquilo que eu mais curti desta Nerd Combo. Olhem só. A camisola do Deadpool. com a pizza. Com as coca colas que ele bebe. A sério mano. Muito, muito loucas. Malta vocês já sabem. Nerd Combo na descrição. Usem o código DAZER para vocês terem o vosso desconto na vossa compra. e vocês já sabem. Por 29,90€ vocês podem ter isto tudo. Eu tenho aqui a mesa super arrumada. Vocês podem ter a vossa Nerd Combo. Vocês não se esqueçam de deixar um like. Subscrever o canal. Chequem a descrição da Nerd Combo. É isso malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem. Eu fui. Fui.